Olá pessoal, vou mostrar um pouquinho desse Volkswagen Polo 1.6 sedã, ano 2010 completo Esse já está com aerofolinho atrás, ele já vem com sensor de ré originais de fábrica Aquele tilt-down no retrovisor lá direito também, agora que engata ré Setas no retrovisores, completinho, o carro está muito bem conservado Quatro pneus novos, rodas de liga leve Carro muito bem conservado, ano 2010, 1.6 flex Polo sedã Acabamento interno todo conservadinho, todo original Ultrovisores elétricos, tilt-down, vidro nas quatro, regulagem de altura do banco Vou tentar mostrar um pouquinho aqui o interior Todo originalzinho, está muito bem conservado Lá atrás Um espaço muito legal Para quem tem uma família grande, esse carro tem um porta-malas enorme Vou mostrar já Ar-condicionado, gelando bem Acabamento desse carro, muito bonito Muito bem acabado, um espaço legal Porta-malas Abre no toque aqui O carro estando aberto, ou abre no controle também Bem acabado, ele não tem aquele bracinho aqui que vai aqui para dentro Ele tem esse sisteminha aqui com amortecimento Então ele não ocupa nada aqui de espaço na tampa Bem grande Então é um acabamento bem legal Show de bola E ele tem esse Essas alças aqui, se você precisar prender alguma coisa Deita o banco, se você precisar carregar alguma coisa mais Mais comprida Roda 015, quatro pneus novos E esse carro está com hoje 165.000 km Mecânica foi revisada Vou dar uma partida nele aqui Show de bola, hein Motorzão bem forte para andar Ele tem aqui umas opções de computadorzinho de bordo ali Marca consumo médio Cronômetro, hora Bem legal Porta-luvas ali Ele tem uma curiosidade também aqui Tem mais um A gaveta aqui Mostrar rapidamente aqui o motor também 1.6 flex O carro todo seladinho de lata É isso aí Vamos para cá Resvermotos Avenida São Paulo 819 Jardim Dona Regina Santa Bárbara do Oeste O interior de São Paulo